Música 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 Segura Aê Porra! Passou a tempo! Rápido, cara! Música Que porra é essa? Música Fina pra fora Pô Não tem jeito, furou? É normal, não inspira. Espera aí, porra. Não doeu, não doeu, não doeu, amiga. Doeu, dói. É rápido agora. Deixa eu ter nenhum bagulho que vem aqui dentro do café. Espera aí. Eu não acho que o quê? Espera aí que eu tô fumando. O que foi? Tudo bem? Não tá bem? O que foi? Eu não acho que eu tô...